Música Começa hoje a quinta edição da campanha Aqueça Quem Está Chegando, realizada pela Maternidade Santa Isabel para arrecadar roupas, cobertores e fraldas, que serão doados para as crianças que nascem na unidade. Segundo o hospital, cerca de 5% do público atendido estão em condição de vulnerabilidade social e se beneficiam da iniciativa. Podem ser doadas peças novas ou usadas, desde que estejam em boas condições de uso. Quem quiser ajudar deve ir até a Maternidade, que fica na quadra 25 da Rua Araújo Leite, na Vila Universitária. O atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, em todos os dias da semana, inclusive nos feriados. As doações serão recebidas até o dia 31 de agosto. Tisa Moraes, para o Segunda Digital Day. Música 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 Música